A vereadora Vera Saba cobrou a realização de processo seletivo para a contratação de professores eventuais para a rede municipal. Por que o prefeito não está disponibilizando esse processo seletivo? Porque ele está precarizando o tipo de atendimento à educação no município. De que forma? A rede está praticamente sofrendo um colapso, um colapso pela falta, ausência de professores. E quem realmente estão substituindo os professores são profissionais que não estão qualificados para atender a rede. A informação que nós recebemos, essas denúncias, que tem um teor realmente que solicito também que a comissão de educação acompanhe, porque nós estamos acompanhando, a questão dos monitores e inspetores terem que assumir as salas de aula. Vera Saba encaminhou o requerimento ao Executivo pedindo a regularização do processo de contratação dos professores eventuais, chamando atenção para a desorganização do processo como é feito atualmente. O processo extremamente confuso em relação a usar a lista de 2012, utilizar concurso público de efetivo, chamando eventuais de urgência de 2015. Não foi aberto o processo seletivo de 2016, são 1.200 professores da rede em relação à questão para pleitear essa substituição, ausência de professores, 1.200 professores eventuais, que não têm condições nenhuma de obter informações da Prefeitura Municipal de Itabaté. Então, a que ponto nós chegamos?